Mãe, te amo muito. Feliz dia das mães, mãe. Te amo. Um beijo. Mãe, feliz dia das mães, tá? Eu quero tu, eu quero tchá, eu quero tu, tchá, 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 tchá. Feliz dia das mães! Eu amo minha mãe, ela é muito linda. Mãe, eu amo muito você, de verdade, e eu quero te pedir desculpa por ter teimado muito. E eu te amo, você é super linda. Feliz dia da mãe. Feliz dia das mães!